Em Quando Me Apaixono, Renata vai ver Adriana para contar sobre o pedido de casamento de Jerônimo. E Alzira, com a pepeca pegando fogo de tanto lembrar do beijo que ganhou de Álvaro, tenta refrescar o calorão, com uma garrafa de suco. Matilde nota que a amiga está estranha e pergunta se ela está doente, mas a moça, que resolve contar o que está acontecendo, é interrompida pela chegada de Lázaro. Carlos aparece para contar que Jerônimo não vai mais vender a fazenda, vai morar com a esposa na propriedade, e quer conhecer tudo sobre os vinhedos. Matilde não gosta da novidade. Naquela noite Daniel vai ver Adriana, levando flores e um empadão que a moça gosta. Ela acaba convidando o amigo para jantar, dizendo que está precisando de companhia. E Carla, a intrometida, resolve pedir a Inês que converse com sua filha, pois Regina está adiando o casamento com Antônio, para depois do término do tratamento de Andrezinho, e acha que a mulher não deveria fazer isso. Totalmente sem noção essa senhora. Inês obviamente atende o pedido e diz que vai falar com a amiga. Na mansão, Roberta diz ao pai que quer começar a trabalhar na empresa, pois está desenvolvendo interesse pelos negócios e quer que ele tenha orgulho dela, como tem de Renata. Na casa de Regina, Jerônimo está tentando entender a rapidez do casamento da amiga, e conta que ele também vai se unir a Renata, no final daquele mês. A fisioterapeuta, cujo sobrenome é Honestidade, quer saber se a moça com quem seu amigo vai se casar, já sabe de toda a verdade. O rapaz faz cara de paisagem e não responde às perguntas da amiga, mas para a cara dele já dá para entender a situação. Renata chega à casa dos pais, e Josefina recebe a filha com sete pedras na mão, dizendo Estou surpresa com você. Você saiu dessa casa, mas vem com tanta frequência que acho que você não entendeu o motivo pelo qual eu pedi para você sair. A moça, sem jeito, olha diretamente para o pai e conta que Jerônimo a pediu em casamento. Josefina pula do sofá, dizendo que o rapaz só pode ter ficado louco. Roberta quer saber se sua irmã aceitou. Matias chega bem na hora, e descobre que Renata aceitou se casar com Jerônimo, no final daquele mês. E enquanto Antônio conversa com Cantu, mandando agilizar a investigação, pois quer dar de presente de casamento à sua noiva, notícias sobre o paradeiro da filha desaparecida, Matias está tendo um treco, dizendo que Renata não pode se casar, pois mal conhece Jerônimo. Gonçalo se mete e lembra que o correto era que o rapaz estivesse lá, para falar com ele. Mas Renata explica que pediu para o noivo ficar fora, por ter certeza que a família iria fazer um barraco. Josefina diz que a filha não pode se casar com o sujeito, pois os Monterrubio não gostam dele, pois é um traidor como ela. A moça tenta se defender, mas Roberta mete o bedelho e resolve perguntar se a pressa em se casar é porque a irmã está grávida de Jerônimo. E quem quer explicações é Matias, que chegando a 10 centímetros do rosto da ex, quer saber se o que Roberta está dizendo é verdade. A garota, sem medo, diz com todas as letras que não está grávida e vai se casar, pois estão apaixonados. Ela ainda diz que os dois vão morar em uma fazenda de vinhedos no interior. Roberta se dá conta de que fazenda a irmã está falando. Em Enseada, Alzira leva a fofoca quentinha para Augusto, dizendo que Jerônimo decidiu viver na bonita e deve chegar antes da colheita. E na capital, Gonçalo não quer acreditar que a filha está disposta a fazer tudo aquilo por um homem que mal conhece. Ele ainda diz que não entende porque Jerônimo quer levar a filha para uma fazenda, se ele é podre de rico e pode morar com a esposa onde quiser. Matias confirma que seu ex-amigo é um empresário bem-sucedido, mas Josefina lembra que Roberta contou que ele estava tendo problemas financeiros. A garota ainda diz que é um absurdo a irmã ir morar na tal maldita fazenda. Com toda calma, Renata explica que os dois decidiram ir para o interior, para começarem uma vida nova juntos, e a fazenda, Jerônimo, herdou do irmão que faleceu há pouco tempo. Enquanto isso, na fazenda de Augusto, o Quarteto do Mal já está fazendo planos para fazer de tudo para que Jerônimo e a esposa não se adaptem à vida no campo e garantam a venda da fazenda ao engenheiro. Alzira confessa que está desconfortável com aquela situação, mas Ezequiel avisa a esposa que é melhor ela nem pensar em trair seu patrão, ou vai ter que se ver com ele. Na mansão, Josefina coloca seu mau humor para fora, dizendo que não concorda com o casamento de Renata, pois sabe que o amor dela por Jerônimo vai durar o mesmo ou menos do que o amor dela por Matias durou. Furiosa, a megera diz que já se cansou de lutar contra a filha, que vai de erro em erro e nunca se endireita. Renata tenta contradizer a mãe, afirmando que seu casamento não é um erro, mas não adianta. Gonçalo tenta explicar à filha que todos estão muito surpresos com tudo o que acabaram de ouvir. Mas, se ela tem certeza do que quer, pode contar com seu apoio e seu amor. E na casa de Regina, Jerônimo enrola, contando que ele e a namorada resolveram deixar o passado para trás e começar do zero, mas a mulher avisa que a verdade sempre vem à tona. O infeliz ainda diz que Renata não aceitou se casar com Rafael, porque a condição financeira dele não era digna dela, mas quando ele propôs casamento, dizendo que estava falido, ela não se opôs e é isso que importa. Matias afoga as mágoas num copo de uísque quando Gonçalo aparece para saber como está o filho. O moço, dizendo que não está bem, reconhece que Jerônimo é um homem bom, apesar de tudo o que aconteceu. Gonçalo, por sua vez, confessa ao rapaz que tem muito medo que, pelo fato da moça ir morar em uma fazenda, a distância entre ela e a família a afaste de vez. Roberta está tendo um surto por descobrir que Rafael está morto, mas está mais preocupada com o fato de sua irmã se casar com seu antigo pretendente e ainda morar na fazenda que o ex-noivo comprou para ela. Josefina tenta consolar a filha, afirmando que, talvez, Jerônimo tenha outros irmãos, mas a moça lembra do relatório que a mãe pediu sobre o sujeito, onde constava que o investidor tinha apenas um irmão. Porém, a moça continua se lamentando sobre o leite derramado. A megera resolve abraçar a filha, dizendo para ela se acalmar, pois, tanto estresse não faz bem para a gravidez. Aí mesmo é que a moça tem um ataque de pelanca, e batendo o pezinho, puxando os cabelos e gritando. Roberta se dá conta que o rapaz não apareceu na noite em que combinaram de fugir porque já estava morto. Mas, Josefina resolve mudar de tática e grita. Para com isso, Roberta. Rafael te deu o bolo porque não queria casar com você. Ele só queria o dinheiro do Gonçalo. Ou você já se esqueceu da carta. Ele deve ter morrido depois que escreveu aquela carta. A vida fez ele pagar o que ele te fez sofrer. Sem saber que está falando com a assassina do noivo, Roberta confessa que amava o noivo, e com ele viveu os momentos mais felizes de sua vida. Desesperada, a moça diz que vai até a fazenda para descobrir o que aconteceu. Furiosa, Josefina empurra a filha e diz que a moça não vai a lugar nenhum e completa. O Rafael é coisa do passado. Além do mais, você não pode deixar que seu pai e Matias descubram o que aconteceu entre você e esse rapaz. É melhor você se controlar e parar com esse ataque histérico. Eu vou descobrir o que aconteceu. Nesse meio tempo, Jerônimo conversa com Renata ao celular, para saber como foi o papo com a família. A moça conta que sua mãe não gostou da notícia, e ainda chamou o moço de traidor. E naquela noite fatídica, enquanto Gonçalo, sozinho em seu escritório na mansão, diz admirar Renata por colocar o amor acima de tudo, Regina se lamenta por ter aceitado se casar com Antônio para fugir de seus sentimentos pelo marido de Josefina. No dia seguinte, Gonçalo encontra a filha nos estábulos da casa e diz a ela para não economizar em seu casamento. Renata conta que ela e o noivo pretendem fazer algo simples e íntimo, pois Jerônimo não tem família. Mas Gonçalo insiste, e diz que está apenas tentando ajudar a filha a realizar seu sonho, e manda a moça comprar o vestido mais bonito, pois quer um casamento de princesa, já que a moça é a favorita do seu coração. Do outro lado da cidade, Jerônimo se encontra com Josefina em um bar. Ela chega dizendo que estranhou a ligação do rapaz, mas isso demonstrou que ele tem um pouco de caráter. Sem deixar Jerônimo falar, a bruaca diz, posso saber qual é o seu jogo? Você fez exatamente o contrário do que te pedi. O moço deixa claro que não existe nenhum jogo e o amor venceu. A megera cai na risada e pergunta se ele não se importa com o que Renata fez com seu irmão. Jerônimo tenta se justificar, mas a mulher baixa o nível da conversa e começa a insultar o investidor. Tentando se controlar, Jerônimo diz que só pediu a sogra para encontrá-lo, com o intuito de dar sua palavra e garantir que Renata jamais vai saber dos encontros dos dois. Ele também assegura que caso Renata queira contar a verdade sobre sua relação com Rafael, apenas dirá que não sabia de nada e que seu irmão morreu em um acidente. Josefina continua interpelando o genro, mas quando ele diz que quer levar a noiva para a fazenda para viverem sozinha o seu grande amor, a jaburanga completa. Para se explicar, Josefina entra no modo mãe preocupada e diz que só quer proteger a filha e longe de quem ela conhece, talvez seja mais fácil refazer a sua vida e ainda pede para o cara jurar que vai fazer isso e nunca mais voltar para a capital. Na mansão, depois da sua cavalgada e de curtir um charuto cubano, Honório aparece, dizendo a Gonçalo que ficou feliz em saber que ele aceitou o casamento de Renata. O empresário conta que acredita que Jerônimo seja um bom partido para a filha, mas tem alguma coisa no rapaz que o deixa preocupado. Algumas horas mais tarde, Renata se reúne com seu novo chefe para dizer que não vai poder aceitar o cargo, pois vai se casar e se mudar para o interior. Jerônimo, por sua vez, vai comprar alianças em uma joalheria e vê os brincos desenhados por Augusto. A vendedora conta que a joia não está à venda e foi encomendada por um cliente que nunca voltou para buscar, mas pode ligar para ele e ver se o sujeito quer vender. Mas Jerônimo diz que isso não será necessário, pois não tem para quem dar. A moça então pergunta se a dona da aliança não poderia ser presenteada com aqueles brincos, e Jerônimo prontamente responde que a tal mulher não merece a joia. Eita, Jerônimo, você vai acabar se arrependendo. Enquanto isso, o cara que tinha empregado Renata liga para Augusto e conta que a moça não aceitou o emprego porque vai se casar. Mas o homem conta que não tem detalhes sobre isso, porém sabe que ela vai morar com o marido no interior. Josefina chega em casa e conta a Roberta que Rafael está mesmo morto, mas não conseguiu descobrir como isso aconteceu, mas acha que foi em um acidente. A moça não se conforma e comenta que, quando Rafael faleceu, ela já estava saindo com Jerônimo, e ele não demonstrou nada. Do nada, Roberta fica furiosa e diz a mãe que vai enfrentar Jerônimo e dizer que está grávida de seu sobrinho. Mas a jaburanga agarra a filha e a senta com força na mesinha de centro da sala da mansão, enquanto diz. Você não vai dizer nada a ninguém, porque o Jerônimo já descobriu que Rafael tinha uma relação com uma das irmãs Monterrúbio e ele a chamava de bonita. O que ele não sabe é que Rafael só queria brincar com os sentimentos da tal irmã. Não adianta nada, e Roberta afirma que o moço tem que saber de tudo, porém Josefina afirma que ela mesma já se encarregou disso. Na fundação, Constanza conversa com Regina, que conta que está triste por Renata não trabalhar mais no centro, e sugere à amiga que a amiga de César, talvez, possa assumir as tarefas. Porém, a socialite acha que Selena só está ali para cercar o rapaz, e nada mais. Na mansão, Josefina incrementa a cascata que está contando, e revela à filha que Jerônimo queria contar tudo a Gonçalo e Matias sobre Rafael, além de ter certeza de que a bonita era a ela e complementa. Para te proteger, tive que fazer ele acreditar que a bonita é a Renata. Roberta se apavora, pois a irmã pode trazer a verdade à tona, mas a bruaca jura de pé junto que Jerônimo prometeu não contar nada a Renata sobre o assunto, contanto que ela não conte ao marido o tipo de canalha que o Rafael era. A moça não entende nada e diz que não sabe como o sujeito vai se casar com a mulher que rejeitou seu irmão. Mas como a infeliz tem resposta para tudo, afirma que Jerônimo é tão canalha quanto o irmão, e não se importa com nada. Na casa de Adriana, Renata, animada, convida a amiga para ser sua testemunha e dama de honra. Ágata, que está de cama, comenta com a noiva que precisam preparar o matrimônio, mostrando a lista que fez, do que precisa ser providenciado. Do outro lado da cidade, Matias resolve ter um tete-a-tete com Jerônimo, para falar sobre Renata. Na mansão, Roberta diz que não se conforma com a situação, mas Josefina alega que Jerônimo está de olho na grana de Gonçalo, da mesma maneira que Rafael estava. E como a mente da infeliz não para de funcionar para o mal, ela diz. A diferença entre os irmãos é que esse é mais paciente e vai esperar o momento certo para dar o bote e mostrar suas garras. Roberta resolve blasfemar, e diz que está torcendo para que sua irmã sofra na mão de Jerônimo tudo o que ela sofreu nas mãos de Rafael. Josefina, abrindo um sorriso, afirma. E vai, filhinha. Mas no fim das contas, é você quem vai sair ganhando, pois você vai ocupar o lugar mais importante na vida dos Monterrubio e isso vai te tornar uma vencedora. No prédio de Jerônimo, Matias deixa claro que se ele fizer Renata sofrer, vai ter que acertar contas com ele, pois, o que geralmente começa mal, acaba mal. O investidor garante que, no seu caso, é diferente, mas sabe que a felicidade em seu casamento depende de uma série de fatores. Matias avisa ao ex-amigo que ele está casando com uma mulher maravilhosa e espera que ele dê o valor que a moça merece. Jerônimo, por sua vez, deixa claro que sabe muito bem o tipo de mulher que sua noiva é. Sabe de nada o inocente. Matias frisa, mais uma vez, que espera que Jerônimo dê a Renata o que ela merece e o moço responde. Deixa comigo. Vou dar exatamente o que ela merece.